Música 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 Eu nem vivi no vento e vim, sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva lhe soou O medo diz, ele é feliz, a rádia que sabe Porque o que por fazerá, o saco entregou E sabe que eu quero ouvir, ele tomou o seu pai Música Maravilhosa mente clara, o vinho do lado do amor Ele tomou o banho Maravilhosa mente clara, o farro astral e cerrei do meu braço Música Eu nem vivi no vento e vim, a sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva lhe soou Música O vento diz, ele é feliz, a rádia que sabe Música Maravilhosa mente clara, o vinho do lado do amor Maravilhosa mente clara, o vinho do lado do amor Maravilhosa mente clara, o vinho do lado do amor Música Caralho O vinho coração faz barulho São João Vinalizão, Prefeitura Municipal de Cupira Meu prefeito José Maria Leite, obrigado pelo convite É uma honra gigante estar aqui com vocês Nessa festa maravilhosa com esse povo lindo Esse povo alegre, feliz Jair Lazeiro, também meu secretário de Cultura e Turismo Edir Vieira, um abraço do garoto Obrigado pelo convite sempre Parabenizar todo o pessoal da segurança do evento também Parabenizar todo o pessoal aqui envolvido A estrutura em tudo, meu parceiro Igor Iluminação, tomo junto minha fera Vamos forrosar, né meu povo? Tá chegando emocionado Daqui a pouquinho a gente vai estar lá em Panelas Fazendo forros, fazendo forros Já veio, depois do de Galinhas ontem Hoje estamos aqui, daqui a pouquinho Lá em Panelas Segue a gente lá no Instagram, tá certo? Arruba forró, rei do gangaço Fica ligadinho na nossa agenda Sem problema, vem forrosar junto com a gente, tá certo? E aí, me manda! Chama! Vai! Rei do gangaço Sol, 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 sol E aí Tive o pé do J dez Uh! Tive o pé do Jerecht O que é isso?